Vale a pena para você ter clareza de onde você está e como você vai chegar até onde você tem como objetivo. E se você não sabe qual é o seu objetivo, basicamente esse processo também te ajuda a te conhecer melhor e consequentemente entender aonde você quer chegar. Você sair de um estágio A para ir para você para um estágio B muito mais confiante, muito mais fortalecido e energizado. Durante esse período eu consegui uma cliente, duas clientes na realidade de consultoria. Eu moro em Portugal, então essa consultoria que eu prestei foi basicamente para empresas brasileiras, que estava também no meu foco. Consegui iniciar o canal também no YouTube. Como o terceiro resultado que também obtive nesse período foi a estruturação realmente de uma ideia de negócio para tocar esse negócio também, enquanto eu estou nesse momento de transição, que eu tenho um emprego das 9h às 18h. E a partir disso eu vou agora pôr energia, foco e ação nesse outro negócio no meu tempo livre. Eu recomendaria para as pessoas também que querem se conhecer e a partir desse autoconhecimento como descobrir o seu propósito para gerar valor para a sociedade e contribuir para os seus objetivos.